Oi pessoal, meu nome é Fábio e agora no começo de novembro de 2024 eu vou completar 50 anos de idade e para comemorar eu vou fazer uma corridinha de 50 quilômetros aqui na Via Parque Alphaville Barueri, São Paulo, Brasil aqui perto de casa, eu fiquei em dúvida se eu fazia o vídeo para convidar as pessoas, mas eu achei que é válido assim é pouco provável que venha muita gente, deve vir pouca gente, mas eu estou abrindo aí o convite se você estiver na região, se você tiver fácil acesso, se você achar que é uma atividade interessante vai ser dia 3 de novembro de 2024, um domingo, não é exatamente o dia do meu aniversário mas é o dia mais próximo, o dia mais viável para fazer essa corridinha aí de 50 quilômetros vou mostrar o mapa já já, se você quiser fazer uma parte do percurso, está valendo se você quiser fazer o percurso inteiro, está valendo, são 8 voltas de 6.4 quilômetros deixa eu mostrar aqui que é mais didático então, esse percurso é o mesmo percurso que eu fiz uns anos atrás, no dia do meu aniversário mesmo só que eu fiz a maratona então, a largada, só contextualizando, esse risco laranja aqui é a rodovia Castelo Branco aí tem um acesso aqui para o bairro de Alphaville e aqui beirando o rio é o que a gente chama de Via Parque porque lá para frente tem o Parque Ecológico a gente não vai passar em frente ao Parque Ecológico, mas é o nome, é o apelido da avenida então, o mapa sumiu aqui tem a ACM Alphaville Baroiri tem a Escola de Natação Mori bem em frente, só que lá do outro lado da avenida eu vou fazer a largada às 5 da manhã dia 3 de novembro, ela está aí 5 da manhã, começa 5 da manhã em ponto ele vai até a rotatória a primeira rotatória que tem ali dá um pouco mais de 1,5 km faz o retorno, volta completa metade da volta então, quem quiser fazer metade de uma volta já está valendo vai continuar reto vai até a ponta estalhada faz o retorno sempre no contra-fluxo sempre na contramão a partir do determinado horário normalmente de domingo eles interditam lá a Via Parque duas faixas ali para o pessoal correr para lá então, às vezes às 6 da manhã às vezes às 7 da manhã às vezes tem prova lá não sei se vai ter prova nesse dia pelo meu calendário não tem nada nenhum evento ali mas às vezes pode acontecer deixa eu voltar aqui então, são 8 voltas cada volta dá aproximadamente 6.4 km então vai dar um total de 51 km mais ou menos talvez um pouco mais, um pouco menos depende da calibragem do GPS mas com certeza vai dar mais de 50 km que é para comemorar os 50 anos eu pretendo fazer um ritmo entre 6 minutos e 6 minutos e meio por quilômetro para alguns isso é rápido para alguns isso é lento, bem lento mas a ideia é ir em um ritmo conservador para mim pelo menos o objetivo é chegar até o final chegar não totalmente destruído no final porque quando acabar eu vou ficar conversando com o pessoal que estiver ali é bem provável que vão alguns parentes e se você quiser chegar só para o final também está valendo só fazer a resenha lá começando às 5 da manhã eu devo acabar por volta das 10 e meia da manhã talvez antes, talvez depois vai depender do dia depende da temperatura também enfim estou treinando estou treinando bastante volume eu acho que vai dar certo então você está convidado, convidada se puder aparecer por lá deixa eu ter uns comentários aqui para fazer senão eu esqueço tem banheiro num posto de gasolina ali mais ou menos perto da região de largada e chegada ali mas não tem eu não tenho uma estrutura de banheiro então mas tem tem uma fuga ali uma alternativa se precisar não vou cuidar de abastecimento de ninguém não vou ter uma estrutura para para te ajudar lá então se você quiser correr também pedalar caminhar leve seu próprio abastecimento alguém deu a ideia de fazer doação para a caridade se você quiser levar algum alimento roupa ou ração para animais depois eu vou ver qual instituição de caridade a gente pode fazer doação mas não se sinta na obrigação não se quiser levar leva se não quiser não leva fica à vontade é mais para ter uma iniciativa não leve presente apesar de ser meu aniversário se você quiser levar alguma coisa para contribuir leva aí alimento não perecível ou ração para animal que a gente encaminha para alguma instituição da região aqui eu dou essa orientação também em relação ao lixo principalmente quando eu faço aquela maratona clandestina ali você é responsável pelo seu lixo não jogue lixo na via na rua, na avenida, na calçada muito menos na vegetação tem bastante vegetação ali se der certo eu vou até ver se consigo levar uns sacos de lixo para o pessoal ir recolhendo lixo que invariavelmente tem gente que é sem noção e joga lixo ali na via e fica uns lixos lá então cuide do seu lixo jogue o lixo em local apropriado e se você estiver com disposição com boa vontade recolha o lixo ali da via vamos fazer um mutirão de limpeza da via parque e só para finalizar se você for correr comigo ou com outras pessoas ali toma cuidado para não ocupar toda a largura ali da via evite correr muita gente uma do lado da outra eu recomendo o máximo duas pessoas uma na direita, uma na esquerda ou uma na calçada e uma bem na guia ali perto da borda ali da beirada para não atrapalhar o pessoal correndo, andando, pedalando às vezes tem um pessoal que acha que só existe a própria pessoa e que ninguém mais importa o espaço é comum então vamos ficar num cantinho ali para não atrapalhar o resto do pessoal principalmente depois de um determinado horário que fica mais cheio ali então tem muita gente com criança ali então é um lugar de lazer então vamos não vamos ocupar tudo mesmo que vai bastante gente a gente faz uma fila bem estreitinha assim para não atrapalhar ali acho que já deu para ter uma ideia do recado aí se der certo espero ver você por lá e se não der certo não tem problema que eu entendo que a agenda é concorrida combinado? continue acompanhando deixe seus comentários dúvidas, críticas, sugestões elogios, opiniões compartilhe sua experiência já correu 50 quilômetros vai ser minha primeira vez nunca corri mais do que a maratona então talvez seja considerado uma ultramaratona sei lá é questionável porque não é uma prova oficial mas por outro lado vou estar correndo 50 quilômetros espero até dia 3 um abraço falou falou